Eu não consigo Vai lá, você não consegue Vai, mano Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldinho E tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês Mais um desafio de desenho Que eu sei que vocês amam muito Mais um desafio em que nós vamos colocar As nossas habilidades artísticas Em prova Hoje, quem fizer o pior desenho Come a comida Nós separamos várias comidas ruins E nós vamos ter que reproduzir Essa comida em desenho Quem fizer o pior desenho vai ter que comer essa comida Entendeu? Simples É um pouco mais fácil esse desafio Porque você não precisa vencer fazer o melhor desenho Você só não precisa fazer o pior Porque se fizer o pior, você vai ter que comer Se fizer o pior, você vai rodar Só tem uma coisa que eu não entendi Esse chapéu É, uma cartola, o que é isso? Meus bonés estavam lavando E o único que eu estava lavando Estava na sua cabeça E eu estava afim de usar alguma coisa na cabeça Sei lá Estilo, né? Tendência Estilo Eu acho que vocês conseguiram entender A gente nunca na brincadeira Antes de começar esse desafio Eu queria pedir pra você que está vendo esse vídeo Já começar o vídeo Sabe como? Sabe como? Assim, ó Assim, ó Dando tapa no gostei Porque eu conto com vocês Pra gente bater nesse vídeo 100 mil likes 100 mil likes, galera 100 mil likes é a meta Eu conto com a ajuda de vocês Pra gente chegar nessa meta Então, mano Conto com a sua ajuda E eu queria falar pra você Que está vendo esse vídeo E não é inscrito Eu lhe convido A se inscrever no canal É vídeo todo dia Às 19 horas E me segue no Instagram também Já estou pedindo like Estou pedindo pra vocês Aproveita e me segue no Instagram também Já fez tanta coisa Já me segue no Instagram Que é arroba Reinaldinho E agora eu prometo Que não vai ter mais enrolação Vamos começar esse maravilhoso vídeo Pra vocês Bom, cada participante Já está aqui Com a sua folha E temos aqui um estojo Com vários lápis Olha as canetinhas Pra gente poder começar aqui A fazer a nossa obra de arte Nicolas Pega pra gente A primeira comida Pra gente ver O que nós vamos ter que desenhar Com o velho conhecido de vocês É Wasabi Quem fizer o pior desenho Vai ter que comer Wasabi então Eu espero que não seja eu Lembrando que Como nos outros vídeos de desenho Nós vamos ter apenas Dois minutos Pra fazer o desenho Se passar de dois minutos A gente vai parar Vai ter que mostrar o desenho Pra galera Exatamente do jeito Que parou Vamos começar então Esse desafio Em 3 2 1 Valido Meu Deus Eu não sei desenhar Ai gente Ai meu Deus Eu não posso fazer o pior desenho Eu não posso fazer o pior desenho Se eu fizer o pior desenho Eu vou ter que comer Wasabi E eu não quero comer Wasabi Porque esse negócio Arde Igual pimenta Então mano Meu desenho tem que ficar No mínimo decente Tem alguma regra Falando que não pode pegar Wasabi Nicolas Ali eu não ouvi nada Nada né Nada Então eu vou fazer o formato Certinho do wasabi Usando o próprio Wasabi Genial Os meninos estão usando Todos os lápis verdes E só sobrou a canetinha Pra mim Só que eu não consigo Colorir com a canetinha Me dá gastura Eu vou precisar de pegar Outra cor Pra colorir isso aqui E eu espero que fique bom Eu acho que Amarelo vai ficar mais parecido Com verde né Eu tô usando um verde Extremamente parecido Com o do próprio wasabi É um verdizinho claro Portanto diferente Da Larissa Entendeu o que tá fazendo O negócio dela de amarelo Só sei que eu tô colorindo aqui E o meu verde Tá ficando bonitão Agora eu vou colorir Pra ficar da cor do wasabi Que é um verde mais clarinho Tá vendo Olha o que que aconteceu Wasabi Não coube tudo Eu tive que colocar o bi Junto aqui no final Ai gente Eu espero Que tenha desenhos piores Que o meu Porque assim Eu já tô quase desistindo Eu acho que o meu desenho Já acabou né Eu escrevi o wasabi assim Eu espero que tenha desenhos Piores que o meu O meu já acabou E agora Eu tô só finalizando aqui Uns detalhes da sombra Pra ficar uma coisa Mais realista E eu acho Que já tá bom Bom gente Todo mundo já finalizou Os desenhos Vamos colocar agora Um do lado do outro Pra você inscrito no canal Comentar qual foi O pior desenho Dessa rodada E qual ficou melhor também Qual você achou Que ficou mais bonito Esse aqui galera É o desenho da Larissa Este é o meu desenho Do wasabi E este é o desenho Do Brenner Do wasabi Mas como nós precisamos De um resultado Imediato O Nicolas vai ser O nosso girado Ele vai falar pra gente Quem fez o pior desenho Sendo assim Quem vai ter que degustar Desse wasabi Teve um Um dos três Que eu achei o pior De todos Não o pior O mais mal feito Ali sabe Na verdade Não ficou mal feito Ficou péssimo mesmo Esse desenho Foi o da Senhorita Larissa Porque nem a cor Do wasabi Você fez ali Vamos relevar a cor Então Então me dá Só uma explicação Da letra que não coube Meu desenho começou Com um W muito grande Mas quem fez ele Eu Então pronto Mano eu achei legal Que esse jurado Foi sincero E falou assim Todos os desenhos Ficaram ruins A Larissa perdeu Ela irá degustar Um pouquinho de wasabi Um monte de wasabi puro É horrível Finge que é pasta de dente É finge que é pasta de dente Põe na boca Já era É eu vou colocar Na sua pasta de dente Hoje à noite Quando você for escovar Não foi muito Pode ser generoso Vai Eu vou colocar Só um pouquinho Ver se tá bom Não Justo Justo Larissa É porque eu escorreguei Nossa Aqui tá uma sábio O Brennan realmente Tomou da memória Apertou muito Mas Sem querer O cheiro disso é horrível Só de cheirar Já tá ardendo tudo Vamos lá Mastiga Sente o gosto Isso Eu preciso de água Água Toma uma água Isso Calma Você viu tanto Que você colocou pra mim Foi ele Foi sem querer Eu caí Sem querer Ai apertou Perdão Então agora vamos pro próximo desenho Porque eu tenho certeza Que eu vou desenhar bem agora Que eu não quero comer mais nada de ruim Olha só qual é o próximo alimento pra vocês Pimentinha Não a minha boca não vai aguentar isso aqui não Então desenhe bem Você não come Nós vamos ter que desenhar pimenta então Vamos começar né Você pode começar 3, 2, 1 Poder Já Não peraí Eu acho que a tampinha é mais redondinha né E dessa vez eu vou fazer esse desenho muito bem feito Bom como eu só tenho 2 minutos eu vou fazer ó primeiro aqui ó a tampinha em cima Depois um pouco menor eu vou descer ó fazendo o corpo do vidrinho assim que dá uma leve aumentada e mano eu espero que eu ganhe que eu não quero comer pimenta não eu tô tentando fazer o mais rarista possível então ao invés de fazer o vidro da pimenta eu vou tentar fazer a pimenta Eu já fiz aqui o molde da pimenta eu já fiz aqui o molde da pimenta agora eu vou dar uma colorida nela né vou pegar aqui o vermelho e daqui a pouco eu acho que a minha já vai tá pronta Deixa eu tentar reproduzir o rótulo né tentar ser fiel aos detalhes agora porque eu não vou perder de jeito nenhum Não tô fazendo 100% igual porque é muito detalhe e eu não vou conseguir fazer todos esses detalhes em apenas 2 minutos mas eu tô conseguindo dar uma simplificada Eu tô fazendo até alguns detalhes se eu consigo ó por exemplo esses aqui na tampa eu acho que agora eu vou tentar desenhar as pimentas dentro e depois colorir eu acho que vai ser o que vai dar pra fazer em 2 minutos O meu eu acho que tá muito bom então agora eu tô só colorindo e o meu foi bem rápido de fazer na verdade eu vou acabar aqui e vamos ver quem vai ganhar essa partida Olha que bonitinho que ficou agora e eu tô colorindo do jeitinho que tá aqui vai dar certo Eu não vou conseguir fazer pimenta por pimenta aqui na Larissa porque não vai dar tempo então ó eu acho que foi característico espero que não seja o pior desenho O meu não tem muito segredo né o meu simplesmente é uma pimenta só que é uma pimenta bem feita eu acho que eu vou ganhar porque eu fiz a pimenta ele trouxe a pimenta eu fiz a pimenta então eu acho que eu vou ganhar essa partida Bom galera todo mundo já terminou seus desenhos todo mundo fez a pimenta da forma que conseguiu Esse aqui é o desenho da Larissa como vocês podem ver ela fez inclusive pimenta por pimenta umas meio alaranjadas Essa aqui é a minha pimenta é o meu vidrinho de pimenta que eu também tentei fazer da melhor forma que eu consegui E essa é a pimenta do Brenner ele não quis fazer um vidrinho ele fez só uma pimenta mesmo Deixem aqui nos comentários qual foi o pior desenho dessa rodada dá uma olhada no detalhe como os desenhos ficaram pra você ter a sua opinião dá uma olhada aqui Quem fez o pior? Quem vai ter que comer a pimenta? Olha mais uma vez como vocês me deram poder de crítica eu quero dizer que tem dois aqui que ficaram horríveis Que foram esses dois aqui eu gostei muito desse aqui ficou bem feito Mas eu gostei muito desse desenho esses dois né mas são os que estão mais com a realidade Esse daqui infelizmente ficou incompleto né Quem fez o pior desenho quem vai ter que comer pimenta? Eu acho que o pior desenho apesar de ter sido bem feito mas foi o pior saiu das regras foi o do Brenner Tentei jogar mais aqui mas só tá caindo caldo então vou ter que comer essas pimentas aqui mesmo Não sei nem como é que pega esse negócio velho Um, dois, três e... Negusta isso, degusta É morango não é pimenta não Isso, isso Tutti frutti Você tá com a sede já bebe água ela bebeu toda água daqui Tá todo vermelho O cara entrou em choque mano Gente, a sabiarde muito mais Caramba, quem manda também fazer um desenho mal feito né Mas vamos esperar ele então beber uma água e quando ele voltar a gente já volta indo para a próxima rodada Fechou? Olha a árvore chegando, olha a árvore chegando Isso é uma árvore chegando, árvore, árvore chegou Ui Já deu pra ver, é um brócolisão? Ah é Big brócolis Big brócolis Beleza galera, então nós temos que desenhar uma árvore, um brócolis Pra ser específico, mas eu quando imagino um brócolis imagino uma árvore inédito Então se eu desenhar uma árvore em miniatura, eu vou desenhar um brócolis e vou vencer É o seguinte, vamos começar então a desenhar esse brócolis em 3, 2, 1 Eu quero ver ver É a primeira Eu vou começar aqui Ele tem umas divisóriasinhas assim Aqui tem uma, tem outra E aqui eu vou desenhar a parte de cima né, que parece realmente uma árvore Bom, o meu brócolis eu vou seguir o princípio de mini árvore Vou fazer folhas da minha mini árvore assim Pelo menos eu não vou fazer o que a Larissa fez na primeira rodada de pegar um negócio que é verde e fazer amarelo Então assim, nisso eu já tô ganhando uns pontinhos Primeiro eu vou fazer as plantas do brócolis Então eu vou fazer um monte de bolinhas assim ó Depois eu passo pro caule, não sei como chama, do brócolis Eu já comecei a fazer a folhinha do brócolis Eu acho que tá ficando muito bonitinho gente O brócolis, ele tem o verde do caule um pouco mais fino do que o verde da parte de cima Então ó, vou colorir aqui assim, um pouquinho mais claro E aqui em cima eu coloro um pouco mais forte desse jeito assim ó Tô acabando de colorir aqui a folhinha do meu brócolis Eu tô, tô reparando os detalhes Que eu não vou perder esse desafio mais não Eu achei que ia ficar com o brócolis Mas tá igual a mãozinha Eu vou seguir o princípio de fazer uma mini árvore Já que o meu não tá tão bonito E vou fazer sabe o que ó Escava maçã Eu vou fazer isso pro meu tempo de diferencial Meu tempo de diferencial mano Meu brócolis tá feio, tá feio, tá ruim A minha esperança é a Larissa ou alguém realmente fazer alguma coisa muito zoada pra eu vencer O meu está basicamente pronto Não é simples Eu fiz as bolinhas aqui pra fazer como se fosse as mudinhas do próprio Não sei como é que fala Então eu acho que o meu na verdade está finalizado Quero ver quem vai perder nessa rodada agora 3, 2, 1, acabou Larga os lápis Acabou, acabou, acabou Esse é o brócolis da Larissa Esse é o meu brócolis E este é o brócolis do Brenner Se liga aí no detalhe como eles ficaram Já deixa nos comentários qual foi o seu brócolis favorito E agora Nicholas, dá a sua opinião do pior brócolis desenhado Pra gente saber quem vai ter que comer essa mini arvorezinha O seu e eu tá horrível Já? Já Tem maçã no seu brócolis, como assim? Como assim? É verdade, é verdade Não faz sentido algum É mano, eu vou ter que aceitar e vou ter que comer o brócolis, né? Ai meu Deus, brócolis cru e puro Gostoso, bom Isso Hum A maçã Nossa Esse cara feia, tá gostoso Vai, 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 vai Vamos pra próxima Olha só lá Próxima comida pra vocês É um peixinho, é um peixinho Crô Cheio de, sem cheirinho Sem cheirinho Sushi Sem cheirinho Então valendo em 3, 2, 1, já Eu vou pegar esse azul aqui Azul é peixe, azul é peixe Eu acho que eu ainda sei desenhar Quando eu era criança eu sabia Olha, eu acho que vai ficar bonito meu peixe Meu peixe, galera, eu vou fazer de azul Porque azul lembra mar Azul lembra água Azul lembra peixe Fica bonito porque eu não vou conseguir comer aquele negócio cru não Então é bom você ganhar esse jogo Deixa eu tentar fazer esse peixe Eu não posso comer esse peixe Esse peixe eu não vou comer Mas tem que fazer uma caldinha dele aqui Por assim vai Eu acho que esse peixe eu vou ganhar Não vai ser difícil não Eu fiz uma barbatana aqui Que eu não sei o que eu arrumei não Mas eu gostei Mas ai, dá trabalho Fazer esse cama assim Fiscando Bom, o corpo do meu peixe já tá desenhado Agora eu já tô fazendo aqui o olho do peixe O meu basicamente eu já acabei, né Agora eu tô fazendo mais o corpo dele aqui Colorindo pra ficar da cor Ele é meio cinza, pelo que eu vi, né Não tem muita cor Eu vou acabar o meu aqui E eu acho que rapidinho Eu já tô pronto pra disputar com os outros desenhos Gente, finalizei o peixe Eu só vou desenhar aqui, ó Uma agulha Que eu quero esse peixe vivo Pra dar um toque de realidade Eu tô fazendo escama por escama do meu peixe Assim, ó Escama por escama, ó Então eu vou finalizar essas escamas aqui, galera E aí o meu desenho basicamente vai tá pronto Agora eu vou só fazer aqui o toque vermelho que ele tem nos olhos Não sei o motivo, mas tem Eu acho que o meu peixe já tá praticamente pronto Pra competir com os outros Todo mundo já terminou o desenho do seu respectivo peixe Esse aqui, galera, é o peixe da Larissa O meu peixe, galera Eu tentei fazer aqui as escamas Mas eu acabei me perdendo um pouco Não sei se ficou tão legal E temos aqui o do Brenner O do Brenner é o do Brenner Dá uma olhada aí nos desenhos No detalhe pra vocês verem como é que eles ficaram Deixa nos comentários quem merece de fato comer esse peixe cru, entendeu? Então, Nicolas, pode dar pra gente a sua opinião Olha, entre... Eu preferi o do Brenner aqui, ó Hã? Viu? É, ficou... Não, olha esse daqui Então, pera, ele come o peixe? Não Não O pior desenho que come Não, o melhor O meu foi o melhor? Foi o melhor Ah, eu não vou comer esse peixe Jesus Bom, a Larissa parece que ela desenhou o peixe na água, né? Sendo que o peixe que eu trouxe tá num prato Não tá na água Então, né, já podemos ver aqui um detalhe O Denaldo parece um porco espinho Um peixe Ele é azul Não faz sentido nenhum A verdade é que os dois ficaram muito ruins Mas quem conseguiu se superar nessa Foi o seu... Larissa Eu não acredito que eu vou ter que comer esse peixe Larissa, se você não quiser engolir Só dá umas burras de escada que já serve Só que você perdeu, né? Só saborei ele Ah, saborei que já tá muito ruim Eu não consigo Vai, Larissa, você consegue Vai, vai Ah, tá bom, valeu Valeu Eu comeu escama de peixe Valeu, né? Eu comi um monte de escama de peixe Eu acho que você é a mais corajosa de nós todos aqui É, né? Valeu, valeu, valeu Valeu Ah Mas depois disso eu acho que a gente pode terminar esse vídeo de desenho, né? Não, 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 não Agora vai começar a rodada bônus especial do Tio Nig Sabe o que é isso aqui? É uma bela barra de chocolate Grater Quem fizer a pior barra de chocolate, fica com ela Pior? O pior desenho fica com chocolate? É isso aí mesmo que vocês ouviram, então 3x1 valendo O quê? Valendo Acabei Calma, você tem 2 minutos 3 O pior desenho, acabei 2 minutos Acabei 2 minutos Acabei 2 minutos, gente Acabei O meu é pior Eu fui aqui Olha o meu, não tem nem formato O meu ficou pior O meu tá horrível Olha o meu ficou pior Olha que coisa horrorosa Olha esse putão Do Brenner ficou igual um pão O Denaldo parece um jogo da velha O da Larissa, um monte de risco com uns pontinhos aqui Parece uma cama desarrumada, nada a ver Sabe qual foi o pior desenho? Ah Foi o meu que nem fiz Mano, ele pegou o chocolate todo, mano É isso o vídeo, né? Ah Foi um vídeo que na real quem fizesse o pior desenho com a minha comida Ninguém se deu bem Todo mundo comeu coisas ruins Com exceção de mim que comeu um brócolis que é saudável Então comam brócolis É isso, galera Se vocês gostam de desafios de desenho aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Que nem eu falei, são vídeos diários Meu Instagram é Arroba Enaldinho Pra vocês me seguirem lá também Que é muito importante E o canal dos meus amigos também estão na descrição Pra vocês conferirem Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri